Vítima de desastres naturais, o Macain Ruanulo Resinrua e a Sucubarrique, se dá o que é tan apoio emergência com a Autoridade de Proteção Civil. O Macain Ruanulo Resinrua, Anin Sobu e Helorontolo, Fulanzanei Rutinane, com a categoria A. Vai beto agora se dá o que é tan apoio emergência, mas que a Autoridade Local submete o onadado sobre a Autoridade de Proteção Civil. Se fez a aldea Kaunua al-zirapinto com a Autoridade de Proteção Civil, atufo apoio emergência para a vítima Sira, tamba fatinselo com o desastre Hanesan, é tan apoio emergência. Se é um bom para a avaliação, é um bom para a avaliação, mais que é um bom para o Brasil. A vítima Martino Gomes sente diskriminado. Também a autoridade local RASIC, a Ruka Onadados, é uma parte relevante. Mas agora, se não quer ter apoio emergência rumah. A Ruka Onadados, a Ruka Onadados, é uma parte de um desastre natural que se envolve a aldeia Kounwa, Sukubarikip, posto administrativo Natarbora. A Ruka Onadados, Aurelia Madeira, RTTL.